Oi gente, tudo bem? Chegamos então a mais uma quinta-feira, não é sextou, é quinto, né? Como dizem aí os jovens. Hoje é quinta-feira e a gente começa aí chegando com as principais notícias aqui do Parlamento Catarinense. Tudo o que aconteceu na Assembleia Legislativa você confere com a gente, comigo e com o meu companheiro Paulo César. Bom dia PC, tudo bem? Bom Cláudia, bem-vinda. Obrigado, tudo certo. Tudo bem com você que está em casa? Olha só, obrigado aí por acompanhar a gente e quem não pode nos acompanhar em canal aberto na Grande Florianópolis, região de Blumenau do Vale do Itajaí, também pode estar com a gente pelas redes sociais ou no YouTube por meio do arroba Assembleia SC. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo YouTube e o programa fica disponível para você depois que ele sai do ar aqui na TVA. Está muito cedo, né PC? Então eu comecei travada, mas a gente vai engatilhando aí, passa a primeira aí e dá tudo certo. E estamos na Rádio Desc. Isso, eu ia falar agora. Rádio Desc, Florianópolis, Joinville e Lages. Então não tem como não perder as notícias do Parlamento. E a gente começa, né PC, falando. Inclusive acompanhei ontem uma audiência pública que foi realizada aqui no Parlamento, foi aqui no Plenarinho, sobre a questão de uma portaria do Ministério do Meio Ambiente. Já existiu uma portaria de 2014 e agora uma nova portaria para extinguir algumas espécies. O Plenarinho, PC, estava lotado. Pescadores de todo o Estado estiveram aqui, foram ouvidos, apresentaram sugestões e a situação é a extinção de algumas espécies e isso faz o quê? O problema da crise financeira para os pescadores e também tem o social, né? Então uma série de questões foram debatidas e o que foi decidido, inclusive o seu Ivo, que é muito conhecido da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, ele apresentou um documento que foi entregue ao presidente da Comissão de Turismo e do Meio Ambiente e foi entregue com algumas sugestões e uma moção de apelo vai ser encaminhada ao Ministério do Meio Ambiente, CNBio, para que seja extinguida essa portaria. Então está trazendo uma série de dificuldades, né PC, para os pescadores de todo o Estado de Santa Catarina. Na realidade a portaria traz algumas dificuldades na interpretação, principalmente porque a reclamação dos pescadores, ela até tem lógica, sim. Porque o problema é que as espécies que estão previstas nessa portaria do Ministério do Meio Ambiente não traz uma nomenclatura popular para que eles possam identificar quais são as espécies que correm risco de extinção e que ficam fora dos períodos de pesca dos profissionais, principalmente os amadores. E aí tem até uma dificuldade de saber se elas são de água doce ou água salgada e isso coloca os pescadores numa situação de limbo, uma berlinda que eles não sabem para que lado vão. Então a portaria traz os nomes científicos e a gente sabe que o senso comum tem dificuldade de interpretar essas questões vinculadas a questões científicas. E aí vem o desafio desses pescadores, Cláudia, entenderem quais são as espécies, o período de defesa será sazonal, de que forma vai ser realmente abrangida isso e o impacto também para os pescadores, porque nós estamos falando disso que eu te falei, de pescadores artesanais. Os industriais vão para alto mar, por exemplo, e tem toda essa liberdade de ter outras espécies. O artesanal não, ele espera que algumas safras venham para próximo da costa e possam realizar o trabalho que sustentam milhares de famílias em Santa Catarina. Nós temos a cultura da pesca artesanal, então a portaria não diz a realidade para Santa Catarina, coloca em risco toda uma categoria e aí o Estado, no caso a União, tem que propor também uma alternativa para esse manejo todo desses profissionais. E a preocupação também é com o prazo, em setembro o prazo, para que a portaria já comece a valer. Então, uma preocupação muito grande, mas a gente torce aí para que dê tudo certo e para que eles sejam ouvidos como foram ouvidos aqui na Assembleia Legislativa. E agora nós temos o quê? Nós temos a nossa musa, a Patrícia, com as notícias da sala de imprensa. Estava dando um tempinho para ela chegar aqui. Tudo certo, Pati? O que nós temos aí? Olá, Claudinha. Pensei a todos que nos acompanham. Chegando, então, quase ao final de mais uma semana. E eu trago como destaque dessa semana a presença do secretário de Estado da Saúde. Ele foi convocado pelos parlamentares, esteve aqui no plenário essa semana, movimentou o parlamento, a gente estava com a casa cheia, as galerias acompanhando a manifestação do secretário. Trago como um dos principais assuntos da semana. O secretário de Saúde foi convocado pelos deputados para falar sobre a questão da falta de vagas em leitos de UTI em Santa Catarina. Como foi bastante noticiado pela imprensa de todo o Estado. E a maior preocupação dos parlamentares que usaram o espaço para questionar, para sabatinar o secretário, foi justamente essa ocupação das vagas de leitos de UTI pediátrica e neonatal, que nesse momento elas ultrapassam os 90% da taxa de ocupação. Então, isso tem gerado, logicamente, muita preocupação em toda a rede pública de saúde e também no parlamento. Porque a gente sabe que, grosso modo, embora o papel dessa casa seja aprovar leis e fazer discussões, audiências públicas, é também de fiscalizar. Que bom que tem um poder legislativo que pode chamar o governo, questionar e fazer suas próprias sugestões. E questionar também, né, Paty, porque muitas notícias aí na imprensa saíram. A gente teve morte de crianças e uma série de problemas relacionados à UTIs. Então, isso refletiu aqui, em plenária dos deputados, e aí a convocação do secretário que veio e respondeu a todas as perguntas, né, Paty? É, infelizmente. E, então, os parlamentares fizeram vários questionamentos, né. O secretário afirmou, nessa sessão especial, que a Secretaria do Estado da Saúde está trabalhando com três linhas para tentar diminuir essa questão de... essa dificuldade, né, que foi decretada em junho, né, esse aumento dos casos. A primeira linha é a vacinação como forma preventiva. Então, o Estado tem investido em campanhas de conscientização para que as pessoas se vacinem e os pais irresponsáveis vacinem suas crianças menores, né. O outro é... uma outra linha é a ampliação do horário de atendimento da atenção básica de saúde. Porque a gente sabe que, embora os leitos de UTI estejam, né, sendo bastante utilizados, nem todo caso é caso de UTI. Então, tem ampliado os horários de atendimento da unidade básica. E o terceiro pilar, né, é justamente a ampliação das vagas de UTI. O secretário afirmou que, nos últimos meses, foram... teve um aumento, né, um acréscimo de 75 novas vagas entre gerais e pediátricas e neonatais e avaliam, né, a possibilidade de ainda um incremento. Mas, assim, Cláudia, é grosso modo que ficou o apelo do secretário para a população, né, porque estava sendo transmitido ao vivo para todo o Estado pela TVA. Foi para que as pessoas se vacinem, vacinem suas crianças. A taxa de cobertura vacinal em Santa Catarina está muito baixa. Hoje, Santa Catarina é o 14º Estado na vacinação da influência, sendo que, durante décadas, o nosso Estado foi como um dos primeiros Estados que mais vacinavam, né. E ele também... O que seria o reflexo disso, né, Pathy? Que coisa, né. É, o secretário, ele falou, ele recordou, né, que esses dois anos que a gente ficou com distanciamento social, usando máscara, as crianças, elas ficaram um pouco mais protegidas. E daí, conforme vai voltando para a normalidade, para as escolas tirando a máscara, elas acabam ficando mais vulneráveis a essas doenças respiratórias, né. Um outro dado preocupante que ele trouxe é que, na faixa etária de 3 e 4 anos de vacina para a Covid, Santa Catarina não atingiu ainda nem 1% do público-alvo. Então, a gente sabe que é uma decisão difícil, né, eu também sou mãe, é uma... nunca, aqui em Santa Catarina, nem no Brasil, a vacina, ela foi imposta de forma imperativa, né. É uma decisão das famílias, mas ele apela para o uso da vacina como forma preventiva, higiene, lavar as mãos, evitar ambientes fechados, né. Procurar um atendimento básico, que estão com os horários de atendimento ampliados. Em último caso, o Estado tem tentando ampliar o leito de OTI para atender os casos mais graves. O que acontece? Não vacinou, as crianças vão adoecer. Nós estamos no período de inverno, que falta aí aproximadamente 30 dias para esse período mais frio das estações aqui no Brasil, é um período extremamente preocupante. Nós temos regiões que são extremamente adversas em clima e as crianças vão adoecer. E a gente tem um problema respiratório natural e corre o risco de enfrentar aí também um outro problema, que com problemas respiratórios elas fiquem vulneráveis e contraiam o coronavírus. E aí, né, Patrícia, exatamente essa importância das famílias levarem as crianças para vacinar. Porque, com isso, minimizamos os efeitos de problemas respiratórios, minimizamos e reduzimos o uso de leitos de UTIs. Ninguém quer levar uma criança para a UTI. Mas, infelizmente, aí tem regiões, ontem nós apresentamos aqui no Conecta, que a região do extremo oeste e aqui na Grande Florianópolis nós estávamos com 100% dos leitos ocupados de UTIs pediátricas. Ou seja, não tem vagas. Mas também nós precisamos fazer com que isso seja de menor impacto quando nós damos a nossa contrapartida, que é levar as crianças para vacinar. Existe a vacina, existe uma forma de minimizar os efeitos, mas, claro, que a população também tem que ter responsabilidade e consciência. Não adianta esperar também, só que o poder público resolva os problemas. É verdade. Claro que o governo tem a sua responsabilidade, já se propôs a ampliar o número de leitos, mas a população tem que ser participativa também. Exatamente. Obrigada, Patrícia. O poder público e a população, né, os catarinenses fazendo sua parte, para que tudo isso fique só na história e que a gente tenha os próximos meses mais tranquilos. Obrigada, Pathy. Até quinta que vem, então. Até quinta. Até semana que vem. E é isso, gente. Vamos falar agora do calendário especial da Assembleia Legislativa. Foi definido inicialmente que serão mantidas as sessões ordinárias aqui no Parlamento, no horário regimental, nos dias 2, 3 e 4 de agosto. Já nos dias 23, 24 e 25 de agosto, a gente não vai ter as sessões ordinárias, como sempre acontecem aqui na Assembleia Legislativa. É isso, né, Pathy? É isso aí. Para que a população entenda, o calendário especial, ele traz aí o remanejamento de todas as ações do Parlamento catarinense para não deixar de executar as atividades aqui laborais do Parlamento catarinense, para que projetos de lei continuem sendo discutidos. E, claro, não deixar de realizar as sessões, reuniões de comissões, porque Santa Catarina não para. Não é porque existe um período eleitoral que Santa Catarina precisa parar. Então, os ajustes são necessários, foram feitos desde o início do ano. As sessões têm sido duplicadas em alguns dias, com sessões de manhã, à tarde, intensificadas as reuniões de comissões. E, obviamente, que isso traz aí também um resultado engrandecedor para Santa Catarina, que são projetos relacionados à saúde, como a gente acabou de discutir, assuntos importantes, educação, economia, agricultura. Então, é importante que o Parlamento tenha esse calendário especial. Obviamente que existe o período eleitoral, então, também esses ajustes são para não tornar muito visível alguns aspectos políticos nesse período e, sim, em detrimento da população. Então, quer dizer, o importante é que o Parlamento demonstre a preocupação com esse calendário para que sejam realizadas as ações e ninguém sai aí utilizando de mafé alguns períodos também dentro do Parlamento. É, isso aconteceu muito às quartas-feiras, né? Geralmente, aí, quartas de manhã, terças, quartas, a gente tem sessão à tarde, né? As sessões acontecem no período da tarde e às quintas pela manhã. Então, as quartas-feiras, geralmente, elas estavam acontecendo pela manhã e também à tarde, né? Para antecipar um pouquinho aí as sessões ordinárias e agora apresentar esse calendário. Alves está pronto? Rony Alves Ramos? Sim, bom dia. Tudo certo, Rony? O que é que nós temos aí de destaque das redes sociais? Tudo bem? Tudo bem. PC, bom dia também. Você que nos acompanha. Hoje a gente traz aí um convite às pessoas que nos acompanham nas redes sociais a ter um pouquinho mais de transparência nas questões do Legislativo. A gente tem lá no nosso Instagram uma postagem, Claudinho e PC, a gente fala muito aqui sobre as questões da tramitação dos projetos de lei, né? O projeto de lei é apresentado na casa, ele passa pelas comissões, é um caminho, às vezes, longo até chegar na votação do plenário. E o cidadão catarinense, ele pode acompanhar tudo isso de perto e a gente explica esse passo a passo lá no nosso Instagram. Porque às vezes, desculpa, Rony, te cortar, é para a gente poder interagir e conversar, né? O PC também aqui na conversa. Porque às vezes, dependendo do assunto, ele passa por umas comissões, né? Se o assunto é agricultura, ou pecuário que seja, aí tem a comissão específica disso. Até chegar a plenário, às vezes demora, às vezes mais de um ano. O projeto fica, né? Exatamente. E são as chamadas comissões de mérito, né? Depois de passar na CCJ, o projeto de lei, de acordo com o tema, ele passa, às vezes, em até três comissões após a CCJ. E pode voltar ainda, né? Para alguma comissão, né? Isso. Caso tenha alguma emenda ou haja audiências públicas. Às vezes, a gente tem audiências públicas conjuntas para debater os assuntos. Isso a gente chama aqui na linguagem técnica a tramitação dos projetos de lei. E, de acordo com o seu interesse, você pode acompanhar esses projetos de lei pelo nosso site e também por uma ferramenta chamada PushAlesk. Você entra lá, você se cadastra, é muito simples aí o cadastro, e você consegue indicar o projeto de lei do seu interesse para que você possa ser avisado. Esse sistema do PushAlesk, ele indica para a pessoa quando houve alguma alteração nesse projeto de lei. A gente explica tudo isso bem direitinho lá no nosso Instagram. E é só você acessar o arroba Assembleia SC para ficar por dentro de mais informações que estão pipocando lá nas redes sociais. Valeu, Rony. Obrigado, Rony. Hoje a gente falou pra caramba, né, PC? Conversamos muito. Não dá tempo, então, da gente chamar... A reportagem. Não dá, mas... Não dá, mas... É. Queremos convidar você a acompanhar uma belíssima reportagem produzida pela equipe da TVAL em homenagem ao agricultor. O agronegócio de Santa Catarina é uma riqueza para o Estado, ele fomenta a economia de Santa Catarina, é referência mundial, e aí nós temos que dar aí, render as homenagens a esse setor, principalmente ao homem do campo, que produz tudo aquilo que a gente consome no nosso dia a dia. Hoje, 28, é dia do agricultor. A reportagem está muito legal. O Diego... A gente linkou aí com o Parlamento Jovem, que foi um projeto de lei apresentado por uma aluna, e a gente... E aí uma deputada Luciane trouxe a plenário, foi aprovado, então, para mostrar que os estudantes também pensam coisas importantes quando estão aqui, e aí você pode acompanhar, tem também no alesc.sc.gov.br, uma matéria também da agência, da rádio e da TVA, não perca, já estão mandando a gente encerrar, então, daqui a pouquinho começa a sessão ordinária, uma ótima final de semana para a gente, a gente volta semana que vem, né, PC? É isso aí, Cláudia, obrigado mais uma vez, bom final de semana para você e até semana que vem!